Nós temos os dias, né, que é quinta, hoje, dia 21, 22 e dia 25, segunda-feira, para o recadastramento. Não vamos deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no começo do ano, que você não compareceu e depois não tinha lugar pra você no ônibus. Nós pedimos que você compareça, é rápido, é um momento rápido que você passa ali, levando o seu comprovante de residência e levando também a sua carteirinha, claro, né, pra que a gente faça um adesivo no verso dela e também a sua declaração de matrícula na sua faculdade. Lembrando, o transporte é gratuito aqui, pra quais cidades? Isso, transporte gratuito, nós temos pra Prudente, Adamantina e Tupã, todos os dias de manhã e temos a noite também. Legenda Adriana Zanotto